Para mim, a bicicleta é um grande prazer, só me dá satisfação, né? Ao invés de ficar em casa lá, enferrujando, eu pego a bicicleta e vou passear. Andar de bicicleta é maravilhoso, tá bem com a saúde, né? Porque exercita tudo. E assim que eu vim, então, aí, café com açúcar. A bicicleta, ela tá sempre limpinha, sempre arrumadinha, não deixa pegar ferrugem, então... Porque eu gosto da bicicleta, é o meu xodó. Eu só vou parar de andar de bicicleta quando o homem lá me chamar. A hora que ele chamar, aí não tem jeito. Se eu pudesse levar a bicicleta, levaria. Andar de bicicleta é uma maravilha. Sou mais bike!